Oi pessoas, tudo bom? Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Porque eu tô bem, eu tô ótimo, eu tô feliz, vim até gravar um vídeo pra vocês testando o produto Porque vocês sabem, quando eu tô com toalhinha na cabeça, já venho pra testar algo Já que é pra testar algo, eu amo saber as minhas primeiras impressões, o que eu achei e compartilhar direto com vocês Aí eu já sei se é bom e vocês também já sabem que eu dou logo esse feedback rápido pra vocês, eu adoro Então, com isso, eu tô pensando em trazer mais esse tipo de vídeo aqui pro canal, testando mais variados produtos Eu já tô com uns em mente, sabe? Eu também quero que vocês me ajudem, o que é que vocês querem ver eu testando nesse canal? Pode deixar aí no comentário que eu vou tentar trazer, que eu quero testar esse ano vários produtos que eu vi que tem uns lançamentos E eu sei que ainda vão lançar alguns produtos, porque eu sou louco, quando alguma marca já lança um produto, eu já fico de olho e já quero testar E minha ideia é trazer aquela resenha sincerona, sabe? Eu pegando o produto e utilizando e vendo um real resultado Porque aqui nenhuma marca tá me pagando nada, mesmo se estivesse pagando, né? Falaria meu real feedback Eu vou mostrar meu ponto de vista, né? Se eu achei bom ou ruim Se eu achei ruim, eu vou falar que eu achei ruim Se eu achei bom, eu vou falar que eu achei bom, como sempre foi esse canal Então, quero trazer mais conteúdo pra vocês Com isso, hoje eu vou trazer finalização com o quê? Carnechon Carnechon já é uma marca bem conhecida Minha mãe já usava carnechon, sabe? E agora eles têm cremes de pentear Antes eram aquelas hidratações grandonas de quilo, sabe? Mas era só hidratações Agora tem quilão de creme de pentear Tipo escala Agora a Carnechon tem quilão de pentear E eu resolvi testar junto com vocês Então já deixa aí o like pra me ajudar Que o like me ajuda muito E serve de incentivo pra eu trazer mais conteúdo Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like aí pra me incentivar Já é? Mano, então já vamos começando Porque eu quero ver se esse bagulho é bom ou não Ou se eu gastei meu dinheiro à toa Eu já recebi há um tempo atrás também Umas hidratações da Carnechon Eu achei bem boa Não é aquele produto super mega power Mas é um produto que dá pra manter Seu cabelo nutrido, hidratado e tudo mais Mas eu nunca usei o creme de pentear Primeiro, vamos lá A proposta do produto é... Tá aqui Creme de pentear, desembaraça, fitagem Fitagem... Mas tem uma menina aqui loira e lisa Na embalagem Mas tudo bem, falou que promete fitagem Antifreeze, rapidação, condiciona, umekita, define, day after, máxima maciez Mano, promete muita coisa nesse potão aqui Também tá escrito aqui que é pra lichar no cabelo e não precisa enxaguar Antes eu via que a galera também usava os potões da Carnechon como finalizador, sabe? Mas ele era mais pra hidratação Aqueles potões antigos não era pra finalizar Era pra hidratar o cabelo Mas esse aqui tá escrito aqui que não precisa enxaguar Escrito também que é um creme de pentear Então veremos, né? A embalagem Aqui escrito Penteou, que é o nome desse creme aqui Penteou É... Tudo em um E tem uma mulher loira aqui na frente Cabelo liso Que não me representa nem um pouco Mas ele não tá escrito que é pra cabelo liso Também não tá escrito que é pra cabelo cacheado Não tá escrito que nada, na verdade Então eu deduzo que é para todos os tipos de cabelo, não é mesmo? A composição tá escrito que ele tem Manteiga de karité Óleo de argã E colágeno Tem óleos Daí já é um ponto positivo Porque cabelo crespo ama óleo E tem dois óleos O óleo de argã E o óleo de... Karité O cheiro dele Vou ver o cheiro dele O cheiro dele me lembra, sabe o quê? Me lembra bala de banana Mas sabe aquelas balas de banana industrializadas, sabe? Me lembra essa fragrância de meio de banana Meio com tutti-frutti É um cheiro bom, mas é adocicado É bem adocicadinho, mas não é um cheiro ruim, não A consistência Não é aquela consistência que me agrada tanto Porque eu tô acostumado A usar creme bem consistente E a consistência, olha só É muito aquosa É muito aquosa É um creme bem levinho Bem fluido, sabe? Bem malemolente Isso que eu queria falar Ele é um creme bem emoliente, sabe? É bem levinho, bem levinho, bem levinho Ó, vou botar na minha mão aqui, ó Botei na minha mão, ó Escorre fácil, fácil, fácil Escorre muito fácil É um creme bem leve, bem leve, bem leve Cremes desse tipo, nessa consistência Meu cabelo não fica muito legal Porque meu cabelo, pra dar uma definida maior Ele gosta de creme mais consistente E além do mais creme mais consistente Meu cabelo dura muito mais Dura bem mais day after Se você não sabe day after É os dias depois que você lavar, sabe? Meu cabelo dura mais dias Eu fico mais dias sem lavar meu cabelo Com creme mais consistente Mas é aquilo, né? Só testando pra ver o resultado Mas o ponto principal Que é até o porquê Eu queria trazer esse creme aqui pra vocês Porque ele custa super barato Vocês que me pedem creme baratinho Então, essa é uma opção de super barato Ele aqui custa mais barato Do que os cremes da escala Ele é mais barato que os cremes da escala Ele custa aqui Eu comprei por R$5,50 Eu comprei por R$5,50 Você tem noção disso? Eu pago a escala por R$12,00 Mas eu sei que varia de região pra região, sabe? Porque eu já recebi várias mensagens E a gente fala que comprei a escala por R$5,50 Mas aqui no meu país Eu comprei a escala por R$10,00 R$12,00 Então, eu creio que o canichão É bem variado também os preços Um pote de 1kg Que é 1kg 1kg R$5,50 Mano, se for bom Se der bom no meu cabelo Vai ser um achado Porque não é todo o creme que você paga R$5,50 por 1kg Não é mesmo? Sem mais delongas Vamos nessa Vou finalizar meu cabelo junto com vocês Meu cabelo tá aqui lavado Tá lavado, né? Com shampoo, condicionador Eu não fiz nenhum tratamento Porque eu já fiz tratamento Faz dois dias atrás Falei, não tem necessidade Pra eu fazer um tratamento de novo Então, resolvi só finalizar com vocês Então, lavei ele com shampoo Condicionador Simplesmente Shampoo primeiro, condicionador Depois E esse é o resultado do meu cabelo aqui Lavadinho Então, vou separar essa parte aqui de trás, sabe? Meio que da nuca Separei a nuca aqui Separei a nuca aqui E vou prender essa parte aqui, ó Pra quem não sabe Se você tá chegando agora Se você é novo no canal Meu cabelo é 4C Com 4B Ele é uma mistura de 4B com 4C Então, meu cabelo Não é aquele cabelo que define Não é aquele cabelo que define fácil, na verdade Tem que ser um produto muito bom Pra ele definir, sabe? Tem que ser um produto muito, muito bom Pra meu cabelo definir de primeira Então São poucos cremes que se dão no meu cabelo de verdade Cabelo separado Separei aqui em cima Depois vou pegando mais partes Separei a parte da nuca aqui Vou dividir essa parte em duas Em direita e esquerda Direita aqui Esquerda aqui Vou prender a parte esquerda Com minha única presilha que eu tenho E vou testar Gente, eu acho que essa mecha tá muito grande Separei de novo Vou pegar essa mecha aqui, ó Lembrando que meu cabelo já tá desembaraçado, sabe? Eu desembaracei na lavagem E ele tá desembaraçadinho aqui, ó Pra vocês verem Tá bem se embaraçando Vou pegar agora meu cremezinho Que não é nem um pouco consistente E vou testar Vou passar, gente A mesma quantidade que eu passo com os outros cremes Eu passo um pouco de creme Ó Eu vou passar fazendo assim, ó Com os dedos Tipo uma fitagem Mas não vai ser uma fitagem estruturada Não vai ser aquela fitagem Eu tô até Pra trazer um vídeo aqui De uma fitagem mais estruturada Sabe? Quando eu quero que meu cabelo dure muitos dias Eu faço uma fitagem bem estruturada Mas não vai ser o caso de hoje, tá? Eu tô até em falta Eu tenho até que trazer esse vídeo aqui pro canal Eu vou trazer Olha, gente Até que deu uma definida Passa mais um pouco de creme Tá sendo bem bom pra passar, sabe? Meu cabelo tá ficando bem bom, ó Esse aqui tá sendo bom de aplicar Porque eu acho que ele é bem levinho E o fio super absorve Ai, meu Deus Prendeu meu cabelo aqui Agora eu venho aqui, ó Com um pouquinho de creme E passo Eu não passo muito creme na raiz, não Porque não é muito bom passar muito creme na raiz Então passo mais do comprimento Pra as pontas Não passando muito creme na raiz Até que não tá sendo isso todo mal, não Ó Tô vendo aqui, ó Ó Meu creme do potinho aqui já acabou Por mais O meu medo, sabe? O meu medo O maior medo É ele ficar branco, sabe? Com um pozinho branco Da falsa caspa Esse é o meu maior medo Bora A última mecha Finalmente Aqui Ó Vou pegar o creme Ai, sujei meu nariz Eu gostei Bastante do cheiro O cheiro é bem docinho Mas não é um doido enjoativo, sabe? Porque eu tenho problema com o cheiro Não são todos cremes Me agradam por causa do cheiro Cabelo finalizado Mas porém branco Agora que eu finalizei Vou dar uma balançada Pra dar uma soltada E é isso Agora vou esperar secar Vou ver se esse branco sai E venho mostrar o resultado Pra vocês Galera E olha só Esse foi o resultado No meu cabelo Meu cabelo Tá volumoso Mas vamos lá Vou contar pra vocês O que eu achei No penteou Primeiro Eu finalizei meu cabelo Achei ele bem legal Bem de boa, sabe? Eu pensei que seria ruim Por causa da consistência Eu não sei Para finalizar ele Na fitagem, né? Na parte finalizar mesmo Mas eu achei que foi bem de boa Eu acho até porque ele sendo Mais aquoso, sabe? Ele ajudou muito Meu cabelo super absorveu ele Outro ponto É que eu notei Que ele não tem muito Óleo na composição, sabe? A composição dele Não é muito oleosa Meu cabelo ama óleo E por isso eu senti Um toque Tá meio seco, sabe? Não tá aquele cabelo Brilhoso Super brilhoso Sabe? Com aquele brilho Não tá Não achei o toque Muito Muito macio Agora tá mais macio Porque eu dei volume Sabe? Mas de imediato Quando só secou Eu não achei ele Num toque muito macio Ponto bem positivo Que ele não me deu Falsa caspa Vocês estão vendo? Ó Ele não me deu Falsa caspa Eu pensei Eu tava com muito receio Eu tava com muito medo De ele ficar branco Sabe? Meu cabelo ficar branco Que me dá falsa caspa Mas ele não me deu Falsa caspa Só nesse ponto Já me ganhou Sabe? Porque eu tava com muito receio De verdade Sobre definição Até que o canichon Esse canichon Penteou Me surpreendeu Porque definiu Meu cabelo Mas não foi aquela definição Nossa Não foi o creme Que define mais meu cabelo Que é um pouco óbvio O que esperar De um potão De um quilo Por 5,50 Ele definiu Meu cabelo Olha só Meu cabelo tá com os cachinhos Aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Também Tá vendo? O cachinho aqui Mas você tem que levar Também em consideração Que meu cabelo É 4B 4C Olha se for um cacho Mais aberto Um 4A Um 3C Vai definir muito mais Se for um cabelo cacheado Vai definir ainda mais Mas pro meu cabelo crespo Que eu conforme eu disse Que não é todo creme Que define meu cabelo Deu uma definição Que eu não esperava Sendo bem sincero Eu não esperava Que daria essa definição Ó Mas teve uma parte aqui Essa parte aqui Do canto Meu cabelo é mais crespo Nessa parte daqui Ele deu uma esfarofada Então vamos pro geralzão Eu gostei Só achei que faltou Um pouco mais de óleo nele Se eu acho que tivesse óleo Seria melhor Porque meu cabelo Não tá muito brilhoso Eu gosto do meu cabelo Bem brilhoso Sabe? Com daquele brilho Aquela maciez Mas como eu disse Depois que eu dei volume Meu cabelo ficou mais macio Sabe? Ficou mais maleado Ficou bem levinho E não é aquele creme Que vai me dar Muitos day after Porque como eu disse Ele é um creme leve E eu tô aqui No dia seguinte já Eu finalizei ontem Hoje é o dia seguinte Já é meu primeiro day after Já deu uma Mas ele é muito bom Só precisava melhorar Nesses aspectos Que era mais óleo E ele ser mais consistente Sabe? Mais encorpado Mas tirando isso Eu acho que dá pra investir nele Porque você investe 5,50 para 1kg É bem montajoso Então é isso galera Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa o seu like Que o like me ajuda Demais O like me ajuda muito Deixa o seu like aí Pra me ajudar então E me segue no Instagram No meu Instagram Arroba Mandando um like cimento Lá eu posto várias coisas Deixa aí embaixo também Outros produtos Que você quer que eu teste E trago aqui pro canal Tipo Canichon Tá bom? E também me conta aí embaixo O que você achou desse produto Se você tiver ele Também me conta aí O que você achou dele Esse foi meu ponto de vista O que eu achei dele Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau